Bom, por enquanto o tempo está seco, mas em breve começa o período das chuvas. Com isso, os cuidados para evitar os criadouros do mosquito transmissor da dengue precisam ser redobrados. A Carla não pode nem ouvir falar em dengue. Pela primeira vez, ela foi picada pelo mosquito Aedes aegypti e sentiu na pele as complicações da doença. O primeiro sintoma foi o sangramento na gengiva, que foi a primeira coisa que eu achei estranho. Aí no final da tarde começou febre alta, já não foi nem começando febril, foi febre alta. Agora os cuidados que ela já tinha para evitar água parada foram redobrados. Tem um banheiro aqui que é de visita, não é muito utilizado. A gente de saúde, ela pediu para colocar sabão em pó e água sanitária, a gente coloca nos ralos também, então tem que tomar cuidado. Até outubro deste ano, Rio Preto confirmou mais de 18 mil casos de dengue e 7 mortes. Com a proximidade do período de chuvas, é importante que as pessoas redobrem os cuidados para combater o mosquito transmissor da doença. Na região, Arassatuba registrou até outubro deste ano 2.773 casos positivos e duas mortes. Já a presidente Prudente registrou mais de 7 mil casos positivos de dengue e 5 mortes. Segundo o biólogo da Vigilância Ambiental da Prefeitura de Rio Preto, os agentes de saúde têm encontrado grande número de larvas nas residências. A gente já está fazendo, a gente está realizando o próximo índice, essas larvas já estão chegando, os agentes de saúde, eles coletam nas casas. A gente tem percebido um aumento sim, então tem chegado uma quantidade grande de recipiente com larva para a gente, isso vai para o laboratório, vai ser confirmado como a Aedes, né? E aí a gente depois solta esse índice, mas por enquanto tem chegado muita larva sim. O que reforça a importância das pessoas redobrarem a atenção, principalmente com relação à água parada. O ciclo de vida do mosquito é de 7 dias, então não adianta só esperar o agente de saúde passar uma vez por mês. Ele precisa fazer essa vistoria, é simples, dá uma olhadinha no quintal, vê se não tem nada exposto, que possa juntar água de chuva e principalmente naqueles recipientes que não dependem da chuva, que é o ralo, o vaso de planta, bebedouro animal. Cuidados que o Lucas faz questão de ter. Na casa dele são mais de 300 vasos com orquídeas e o cuidado para não acumular água é constante. Tem que ficar de olho, porque senão eles acabam criando mesmo. Aqui em casa mesmo, o tempo deixa tudo limpinho, tudo meio que organizado, para não ter esse acúmulo de água. Se cada um fizer a parte dele, cuidar, diminui, mas é complicado hoje em dia. Se cada um fizer a parte dele, cuidar, 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 cuidar.